What's up? A bruxa, tudo bem galera? Tem uma missão aqui, deixa eu ver qual que é Aqui eu cause 2 mil de dano com a arma de combate corpo a corpo Essa daqui também já é boa pra gente tá fazendo lá E mate a bruxa com a arma de combate corpo a corpo, tá galera? Então eu já peguei algumas armas aqui, tudo bem? Eu vou assim, vou levar ali 2 e 4 pra poder tá estourando lá os casulos, tá galera? E eu vou eliminar ela com esse guandão aqui, tudo bem? Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo Então vamos fazer o seguinte, deixa eu já dar uma lavada nessa moto aqui Porque eu já fiz muito rolê com ela e não dei uma lavada, hein? Olha lá, olha a diferença, sucesso, sucesso galera Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tem Deixa eu já colocar essas garrafas aqui, creio que eu não vou precisar de nada aqui Então vamos pegar aqui a motoca e ir lá enfrentar a bruxa Já surgiu um evento aqui, deixa eu ver que evento que é esse Olha, ferro velho, hein mano? Ferro velho, hein? Eu tô com até armamento pra ir pra lá, mas o ferro velho ali depois que eu montei o ATV não ficou tão interessante É, tem 9 horas aí pra horda zumbi atacar Eu já fiz a invasão e galera, eu tô conseguindo jogar aqui mais suave, tá? Tava tendo problemas aí com o meu jogo fechando Porém, eu tô conseguindo jogar bem melhor aí Até formatei meu celular, tá galera? É, o seguinte, eu percebi que na prisão é muito lagado lá, mano, é muito lagado Tô precisando de uma otimização aí do jogo, tá galera? Então vamos entrar aqui na floresta infectada Chegamos aqui na floresta infectada, galera Meu corpo já tá aqui, ó Ó, já tinha C4 aqui, algumas coisas, tudo bem É, vou testar algum... colocar a moto aqui Mas primeiro deixa eu fazer a eliminação aqui dos zumbis que estão aqui Porque... a minha floresta resetou Não sei se ficou algum... Deixa eu já estourar esse casulo aqui Cadê? Ó, a bruxa tá vindo bem pra cá, mano Ela vai ver a gente E não vai ser interessante isso por agora, hein Deixa ela sair daqui, eu estouro o C4 Vai, 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 vai minha filha, vai pra lá Sucesso Vou colocar aqui o casulo Porque o negócio é o seguinte, tá galera? Você pode... pega, mano O negócio é só... da hora, hein É... mano, eu sempre... faz quase um ano, mano Que eu estourei esse casulo aqui, tá? Então eu nem sabia como que era ali o... Opa, já tem um aqui Mas eu vou matar ele assim mesmo Vou gastar minha arma não Deixa eu colocar M16 aqui Zumbi inchado Já era eliminado Vou deixar aqui as coisas pra poder servir, tá galera? Essa nunca devia ter arrastado eles pra lá Mas não tem problema não Já era Tem outro aqui, outro casulo aqui Opa, tem mais um zumbi aqui Deixa eu eliminar tudo E galera, tem vídeos aí no canal É... Vou fazendo aqui em modo econômico, tá? Tem vídeos aí ensinando como matar a bruxa Com pistola sem modificação Isso mesmo, sem modificação Só acompanhar aí Você pode pesquisar no próprio YouTube aí Que já vai... ele já vai indicar o meu vídeo, tá galera? Então, beleza Negócio é o seguinte Deixa eu test... Oh, caramba Deixa eu testar um negócio aqui com a moto aqui primeiro Sendo que eu acho que eu vou ter que tirar o combustível dela, hein? Deixa eu tirar o combustível dela Rapidão E galera, é o seguinte, hein? Eu fui fazer o bug aqui da moto Mas parece que já foi removido É... não consegui Então vamos matar ela aqui no casulo mesmo No casulo é de boa Então vamos fazer o seguinte Antes que ela ver a gente Deixa eu já fazer aquele bugzinho lá do sinalizador, né? Beleza Já tiramos ali uma quantidade significativa de energia Pai, errei Tá Sucesso Ah, acho que ela já vai chamar o... O zumbi, pera aí Só ficar rodeando aqui Ai, caramba, pegou Tirou bastante energia, hein? Agora ela vai chamar a zumbizada dela? Pera aí Opa Eita Eita, vai chamar a zumbizada Deixa eu Colocar umas armas aqui Pra poder tá eliminando Já era Já era esse aqui também Agora vai vir aquele zumbizinho chato, hein? Bora lembrar que a gente tem que eliminar ela com arma de combate corpo a corpo, viu? Bora lá Deixa eu encher essa energia aqui Deixa eu já matar esses zumbizados aqui Porque o negócio é o seguinte, tá? Eles atrapalham a gente aí, viu? Sempre mantendo a energia acima de... De 80 Opa Ela atira bastante vida aí, hein? Opa, errei aqui Beleza, já já ela vai chamar a zumbizada de novo Olha lá Sucesso, tá, galera? É só ficar rodeando aqui, ó Beleza, ela vai chamar os zumbizos de novo Colocar essas pistolas E valendo lembrar que a gente precisa eliminar ela com arma de combate corpo a corpo Opa Ela já encheu um pouquinho da energia dela ali Caramba, esses zumbizos atrapalham muito a gente, viu? Aí pegou Beleza, já foram eliminados Opa, peraí que... Deixa eu já colocar minha arma aqui Deixa eu... Peraí Deixa eu dar um tiro nela Pronto Vem cá Deu um tiro bem no pé dela Tá, já tá indo Pronto, tarefa... Nossa Cabeça dela... Ih, mano Deu um corte profundo aqui na cabeça dela, hein, mano Muito show de bola mesmo Então sucesso, tá, galera? Concluiu já aí a missão Deixa eu clicar aqui Beleza, ó lá Mate a bruxa com arma de combate corpo a corpo Então, muito legal aí, tá, galera? Comentem aí Deixem seu comentário se você assistiu até aqui Marquem as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo Deixem seu like aí no vídeo, tudo bem? É... Deixem nos comentários também, tá, galera? Um tema aí de vídeo Se você tá com dúvida de alguma coisa Talvez eu já tenha até gravado E eu te respondo aí, tudo bem? Então te espero no próximo vídeo Falou!